Olá, espaçonauta! A Índia acaba de emplacar mais um sucesso, é isso mesmo. A Índia faz gol atrás de gol, galera. Tá ganhando o campeonato aí, tá chegando, ó. Se fosse o campeonato brasileiro, eu diria pra vocês que a Índia tá na cola do Botafogo. É o seguinte, pessoal. A gente teve aí o lançamento do primeiro teste de abortamento e também da cápsula do futuro módulo tripulado. Obviamente estava sem tripulação, mas é o módulo onde vai abrigar a tripulação. É um teste incrível aí da futura missão Gaganyan. Faz parte da missão Gaganyan. Eu já fiz um outro vídeo aqui explicando todos os detalhes dessa missão. Então eu não vou me ater nisso aqui não, pra gente não ir lá e ganhar tempo. Então esse outro vídeo, no final desse vídeo que eu tô fazendo aqui, vai ter uma tela final. E quem ainda não entende os detalhes da Gaganyan, pode ir lá e olhar. Mas vocês têm que saber o seguinte, a missão Gaganyan é a missão indiana que vai levar três astronautas à horta baixa da Terra. É a Índia correndo atrás, galera. Então vamos entender o que foi essa missão, esse lançamento específico que aconteceu aí no último dia 21. É o lançamento do veículo LHRS. É um veículo diferente, é um booster, um foguete diferente que foi construído especialmente pra essa missão. Esse foguete, ele usa apenas um estágio único com combustível líquido. Obviamente quando for a missão Gaganyan mesmo, aí é diferente. Tá explicado isso no outro vídeo lá. E esse teste, galera, é um teste muito rápido. Ele durou em torno de nove a dez minutos. E ele parece até muito, a gente pode fazer uma analogia, ele parece muito com aqueles lançamentos orbitais lá da Blue Origin lá do Jeff Bezos. que inclusive foi, por exemplo, o William Shatner, lembra? O Capitão Kirk lá da Star Trek, né? Então é muito parecido com aquele lançamento lá. A diferença é que a cápsula, onde os astronautas ficam, ela vai vazia. Então, pra gente entender. O lançamento vai ocorrer 60 segundos ali depois, a gente vai ter a separação do booster com o conjunto que seria o módulo de a cápsula, onde abrigam os astronautas, e também o mecanismo ali de abortamento, tá? Que tá no topo ali, que é aquele bico ali do foguete. Então, isso ocorre 60 segundos após, lançado cerca de um minuto depois do lançamento. Esse booster, que é a parte do foguete, vai cair no mar, né? Aí acontece uma queima aí do High Escape Motor, que tá no módulo de abortamento, uma queima de aproximadamente 3 segundos. Depois disso, a gente já tem a separação da cápsula com o módulo de abortamento. E aí, isso vai ocorrer aí em torno de 91,2 segundos aí de missão, 91,2 segundos após o lançamento. E a gente vai ter aí vários sistemas de paraquedas abrindo até que se abra o último paraquedas, que é o paraquedas principal, responsável, de fato, pela diminuição de velocidade da cápsula, que vai fazer o splashdown aí no oceano, na Baía de Bengala, né? No Oceano Índico, a uma velocidade de cerca de 8,5 metros por segundo. Então, esse paraquedas aí principal vai ser o responsável por essa frenagem toda aí. O módulo de abortamento, então, começa a parte de descida dele aí nesse momento. Aí vai abrir aquelas grades, que são tipo aquelas pás laterais, que tem também no bolso ali do Falcon 9, né? Quem tá acostumado a ver lançamento aí da SpaceX vai lembrar disso. E essas pás servem para melhorar a estabilidade aerodinâmica em grandes altitudes. Então, é para ter mais controle daquilo ali. Aí, depois de um tempo, ele vai realizar também o splashdown a velocidade de cerca de 14 quilômetros por hora. Então, é o seguinte, vamos acompanhar todos os passos aqui do lançamento e os detalhes dessa missão aqui, de fato, acontecendo. De tudo que eu já falei para vocês. Antes, eu queria falar o seguinte, olha a alegria aí da galera, do povo indiano. O povo vai lá para Satista, onde é feito os lançamentos, né? E é igual o futebol aqui para a gente, galera. Mas, pensa bem, imagina se a gente tivesse lançamentos desse nível aqui no Brasil. Quem não ia querer assistir? Eu confesso para vocês que eu sou louco para ver um lançamento até desses pequenininhos ali de Alcântara. E, se Deus quiser, eu vou ter a oportunidade de ver que dirá um lançamento desse nível aí que objetivando um teste para uma futura missão tripulada. É fantástico, né? A galera da Índia vibra, eles ficam ali. É uma torcida incrível mesmo, né? Então, a gente vai ter aí o lançamento agora. Então, vamos lá. V.S.P.P. opened Real-time program is activated Minus 25 seconds Minus 20 seconds Minus 15 seconds 10 9 8 7 6 5 4 Hold is absorbed Olha só, galera! Faltando 5 segundos ocorre um hold na contagem O que é hold? Para quem não está acostumado a ver aí é, quem não é fogueteiro de coração e não está muito acostumado a ver lançamento o hold é uma parada na contagem por algum problema E aí, nesse momento o presidente o chefe da ISRO Eu estou aprendendo com os indianos a falar ISRO que é a Organização de Pesquisas Espaciais da Índia ISRO que a gente tem mais costume de falar daqui mas agora da agora para frente eu vou falar ISRO igual a gente fala NASA N-A-S-A então ISRO Então, o chefe da ISRO falou o seguinte essa contagem ela é automática eles ficam ali os técnicos ficam ali mas a contagem o sistema de lançamento ele é todo automático e a ignição do foguete é automática então vocês viram aqui começou a ligar os motores mas não ocorreu a liberação para o lançamento então nesse caso aí o lançamento sempre com uma contagem automática o lançamento é adiado e aí o pessoal vai estudar e tenta descobrir o que é que aconteceu aí mas aconteceu esse probleminha mas o veículo e todos os componentes estão em segurança está tudo tranquilo então o pessoal vai prosseguir vai tentar prosseguir o lançamento no mesmo dia depois de entender tudo o que aconteceu e aí é o seguinte o que rolou ali o computador detectou uma anomalia e aí por isso ele interrompeu o lançamento exatamente para preservar aí o veículo aí a gente tem todo um outro processo vocês viram que teve uma pequena ignição ali então aí a gente tem uma demora para reabastecer e tal e coisa porque rolou esse início de ignição e o presidente lá da SRO ressaltou a capacidade da equipe em localizar e corrigir as falhas rapidamente aí a gente já vai ter o outro lançamento porém o cara lá que estava sei lá o que rolou o cara parece que esqueceu de ligar o live galera aí não aí é duro então nós não temos uma imagem igual aquela lá mas a gente vai ter uma imagem incrível que é calma lá que vai ter a gente tem uma imagem incrível que é do lançamento com uma câmera uma visão que eu acho fantástica a bordo do foguete né uma câmera um borde do foguete eu acho até mais bacana mas tinha que ter a outra também esse cara aí vai levar um pro chão de oreia viu então daqui a gente pode ver o lançamento 7 6 5 4 3 2 1 0 é incrível né cara é lindo demais olha que bacana que imagem e agora olha só que bacana os paraquedas aí que são da frenagem ainda não é o paraquedas principal mas a gente já vê a abertura dos pequenos paraquedas aí né e agora olha que incrível os paraquedas principais se abrem o pessoal percebe que a missão já está em 90% completada a galera ali os técnicos engenheiros espaciais os controladores de voo da Ezra ficam vão ao delírio né então assim eu estou aqui eu que assisti isso lá no dia e estou aqui narrando de novo eu estou emocionado empolgado imagina a galera lá é trem bonito esse trem da Índia voando viu é bacana demais e aí vem ele o modo da tripulação descendo suavemente e lá splashdown mas a galera da Índia esse dia não estava muito ligada acho que eles estavam muito emocionados viu o cinegrafista hoje também está foda é bacana demais né e agora fala aí do El Bigodon chefe da Ezra fala aí mestre eu estou muito feliz de anunciar o sucesso da missão da TVD1 é então a gente está falando aí para a galera muito feliz com o cumprimento da missão com o cumprimento dando tudo certo bacana demais quem não ia ficar feliz com isso galera massa demais e aqui a gente tem ainda um detalhe que é uma câmera preta e branca a bordo dos helicópteros eu não entendo direito o que é essa câmera mas é uma câmera de navegação pegando detalhes interessantes infelizmente é uma imagem preto e branco e não é imagem tão bonita igual a gente gostaria mas está valendo e também as fotos aqui essas fotos aí já da cápsula sendo resgatada e tal a cápsula no converso navio a equipe de resgate todo mundo que trabalhou massa demais é incrível a Índia provando novamente o quanto ela é capaz de fazer as coisas então é uma missão que correu tudo bem apesar daquele pequeno hold lá parabéns a Israel mas esse grande avanço parabéns a Índia que continua dando saltos rumo ao espaço e a Índia já falou galera que ela pretende lançar me parece que até 2035 uma estação espacial indiana não duvidem da Índia que ela vai colocar isso no espaço a Índia está caminhando a passos largos e é por isso que eu gosto de trazer para vocês todas as informações dessas outras agências dessa batalha que é muito legal espero que você tenha curtido esse vídeo quero saber a sua opinião o que você achou disso tudo fala para mim e outra coisa galera curte astronomia você gosta quer aprender mais então na descrição desse vídeo vai ter um link para um curso incrível de astronomia bem baratinho aproveita que a gente está no período de Black Friday então esses vídeos esses cursos ainda estão mais baratos ainda corre lá e pega o seu grande abraço e até o nosso próximo vídeo ah e no final aqui estou deixando para vocês um vídeo explicando o que é essa missão ganganã com todos os detalhes vale a pena viu confere lá o que é essa missão a missão a missão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto